Olá, Aquário! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Amanda e sejam muito bem-vindos ao canal Magic Oracle aqui no YouTube. E se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve e ativa as notificações para o YouTube entender que você está recebendo todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Certo? Vamos lá? Vamos ver quais são as informações, quais são as energias para os seus próximos sete dias ou a partir do momento em que você visualizar esta leitura. Quero mandar um beijo para todo mundo que sempre manda mensagens lindas no Instagram, tenta responder a todo mundo, no WhatsApp, hein, gente? Aqui embaixo na descrição tem mais detalhes a respeito de agendamentos, de consultas. Certo? Vamos lá? Vamos ver aí quais são as energias para os próximos sete dias ou a partir do momento em que você visualizar este vídeo para Aquário. Reino de Espadas... Reino de Espadas é uma energia que fala a energia de vocês, a energia que fala assim eu estou focado no que interessa, é trabalho, é projeto, são ideias, eu não estou botando sentimentos nessa situação, eu estou realmente um pouco fria ou frio, mas assim, é por um bem maior, um pouco apático também, tá? Justiça, como a gente tem essas duas combinações aqui, pode ser que tenha alguma situação que envolva justiça no contexto, não se apegue a isso, mas eu sinto que novamente eu vejo vocês tentando buscar mais equilíbrio, sabedoria, me fala de muito estudo em alguma coisa, eu acredito que assim, que no mês de março é o mês que precisa dessa coisa do estudo, né? Muitos signos estão se empenhando para novos projetos, tá? Sete de Espadas, Aquário. Olha só, Aquário, aqui me fala de uma situação, novamente, pode ser que envolva justiça, tá? Que envolva justiça aqui e que vocês precisem entrar com alguma ação no contexto, tá? É uma situação que assim, vocês não podem se sabotar, se auto-sabotar, ai meu Deus, será que eu faço isso mesmo? Será que eu não faço? Então aqui é o seguinte, você tem que fazer, ponto. Se for alguma coisa relacionada à justiça, tá gente? Tem, pode ser que tenha a ver com alguma pessoa que tirou vontade de vocês, é uma situação que me parece até um pouco grave, tá? Deixa eu ver. Rei de Paus, a gente tem energia de fogo, Ares, Leão, Sagitário e a Morte. E aqui a gente tem energia de escorpião também, então assim, pode ser um contexto em que vocês passaram por algum tipo de término, divórcio, relacionamento abusivo, uma pessoa egoísta no contexto aqui, tá? Que eu tô sentindo. Pode ter tirado algum tipo de traição também, porque essa carta também me fala disso, de tirar vantagem de traição, tá? Vamos ver. No fundo do deck a gente tem a carta do diabo. Caramba, sua energia de Capricórnio e sete de hoje. Então eu sinto aqui nitidamente essa energia de estou me doando, Sabe o que que eu sinto aqui muitos falando? Gente, eu tô comendo pão que o diabo amassou. E na verdade não é isso. Não é merecimento de vocês esse tipo de situação, sofrimento, seja lá o que aconteceu aqui. Não, mas é algum aprendizado, alguma coisa assim que vocês precisam entender. Mas vamos ver aqui, porque aqui eu vejo um relacionamento tóxico, tá? De alguém tirando vantagem mesmo de vocês, sem dó, sem piedade. Podem ser, espero que não seja o contrário, pelo amor de Deus, tá? Mas pode ser que vocês, não sei, tenham feito algo. Ou podem inverter os papéis, tá gente? Ou pode ser que tenha alguém nessa energia de vocês. Enfim, vamos ver. Encaixa aí da melhor forma. Ouça a intuição de vocês sempre, tá? Isso aqui é só pra dar uma luz. Ok? Pra ajudar vocês aí. Espero que eu tenha conseguido ajudar muita gente, tá bom? Vamos ver. Para... Eu ia falar Sagitário, ó. Quase que eu falei Sagitário. Para... Aquário. Só o laveno do cilete junto para Aquário. Uma carta, por favor. Três cartas, eu vou aceitar. Exatamente como caíram aqui. Ai, caramba. Cavaleiro de Copas, invertido. É relacionamento antigo. Desde... Gente, eu não tô nem vendo as cartas. Eu tô virando aqui na hora, ó. Senhor, olha só. É uma citação que envolve relacionamentos afetivos. Aqui. Sobrecarga. Relacionamentos abusivos. Não tinha amor. Ai, Aquarionos. Muitos ainda estão apegados a essa pessoa. Gente, por favor. É relacionamento afetivo aqui. Uma pessoa que tirou vantagem de vocês. Tentou tirar tudo que tinha de vocês. E vocês estão aqui entrando possivelmente com algum processo na justiça. E reforça essa ideia de relacionamento tóxico, tá? E parece que é uma pessoa que chegou oferecendo algo muito legal a vocês. Ai, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos ser felizes. Vamos viajar. Vamos te dar isso. Vamos te dar aquilo. E no final, o que aconteceu? Você ficou... Na M. Né? Foi um M. Pra não falar um palavrão aqui. Tudo bem que isso aí também não é palavrão. No fundo do deck a gente tem o Cavaleiro de Ouros Invertido. Energia de Terra. Mas assim... É... Eu sinto que tem até uma certa procrastinação aqui. Uma pessoa até um pouco preguiçosa. Uma pessoa não espiritualizada. Uma pessoa impulsiva. Uma pessoa que não acredita em nada. Impaciente. Gente, vocês estavam lidando com uma pessoa quase que um psicopata no contexto. Uma pessoa que não tinha amor aqui. Gente, como é que pode? Existem pessoas assim que só queriam realmente tirar vantagem. Credo! Que isso, gente? Ah! Como assim? Vamos entender. Por favor. O que está acontecendo aqui com Aquariano? Meu Deus! Cavaleira de Copas? O que esse Cavaleiro de Copas Invertido está fazendo aqui? O mundo! Graças a Deus! Essa pessoa... Você encerrou um ciclo. Eu preciso encerrar um ciclo com essa pessoa. Isso que vocês vão fazer aqui, botar na justiça, seja lá o que for, enganou, roubou. Porque essa carta também me fala de roubo, tá? Então, assim, houve alguma situação aqui e a pessoa tirou vantagem mesmo de vocês em alguma coisa. Vocês aqui estão encerrando um ciclo com essa pessoa, um ciclo cármico, tá? Mesmo. Acabou. 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 É um novo ciclo. Eu sinto que muitos vão ter que, possivelmente, viajar para resolver essa situação. O que esse 10, 10 de paus que eu estou fazendo aqui para aquário? 10 de paus, putz. 10 de paus com a Rainha de Copas Invertida e o 9 de Copas Invertida. Me reforça essa ideia de que vocês já estavam tão sobrecarregados ou sobrecarregadas. A gente tem a gente de água também. Não tinha, vocês não conseguiam nem ter mais amor e desejo por essa pessoa ou por essa situação. Gente do céu. Eu estou assim porque eu estou... Essa pessoa tentou tirar o máximo de vocês. Que absurdo. Por que esse 2 de Copas está... 2 de Copas é a carta que fala de almas afins, almas gêmeas. Então, vocês acreditavam que poderia. Vocês acreditavam. Até um determinado ponto, vocês acreditaram muito nessa pessoa, tá? O que esse 2 de Copas está aqui, por favor? Para aquário. 2 de Copas. Ui. Graças a Deus, meu pai. 2 de Copas com as de espadas. Ui. Tinha que dar um suspiro agora. Vocês vendo a verdade dessa pessoa. Eu sinto que as máscaras caíram aqui. Essa pessoa não é o que vocês realmente achavam. Vocês abriram os próprios caminhos de vocês quando vocês falaram, chega, vai embora. Não quero. Ou alguma situação aconteceu inesperadamente, que fez com que vocês olhassem para essa pessoa e falaram, cara, realmente, essa pessoa aqui, meu Deus, me enganei. No fundo do deck, a gente tem o 4 de Paus. Pode ser alguma coisa que tinha a ver realmente com casamento, porque como tem justiça ali, divórcio, alguma coisa do tipo. Divisão de bens. 9 de Espadas e os 6 de Paus. Então, é assim, tem preocupação para esse novo início, para essa nova situação, tem insegurança, tem um monte de coisa aqui, mas está falando, olha, foi a melhor coisa que você fez. Foi a melhor coisa que vocês fizeram, foram ter se separado dessa pessoa, dessa situação. Deixa eu clarificar, no fundo do deck, desse cavaleiro de ouros invertido, que me fala dessa pessoa preguiçosa. Eu sinto que é uma energia de pessoa preguiçosa, não quer fazer nada, só ficava montando em vocês, sobrecarregando. O que esse cavaleiro de ouros está fazendo aqui? O mago. Vou tirar até mais uma. Meu pai do céu. Estou impressionada. Embuste. Graças a Deus. O universo limpando uma pessoa manipuladora da vida de vocês, tá? Eu tenho que falar dessa forma que é. Não tem outra palavra, gente. Era uma pessoa manipuladora na vida de vocês. Olha isso aqui. Era uma pessoa manipuladora. Uma pessoa que não fazia nada. Uma pessoa que, tipo assim, ficava lá, estirada no sofá, fazendo pô nenhuma. Entendeu? Não queria nada com a hora do Brasil. Nada. Nada. Entendeu? Nada. Não se movimentava no relacionamento. Não se interessava. E vocês tinham que ficar ali. Sobrecarregadas. Querendo ou não. Porque é o amor da minha vida. Porque eu tenho que me dedicar. Gente, para. Para com isso. Olha só. Vou falar uma coisa muito séria com os aquarianos aqui. Eu acho que serve pra qualquer pessoa. Amor da vida da gente tem que ser a gente mesmo. Por favor. Tá? Por favor. Eu sei que é difícil. A gente fica, às vezes, num momento difícil. De carência. Querendo alguém. E tal. Aquela coisa toda. Mas, assim. Saiba impor limites na situação. Tá? Para vocês não chegarem nesse ponto aqui. Ah, mas é culpa minha o que está acontecendo aqui. Não. Não é que é culpa de vocês. Como é que vocês iam saber que vocês iam lidar com uma pessoa dessa forma? Vocês estão entendendo? Então, assim. O importante é quando vocês receberem os primeiros sinais. Parar e pensar se você quer ser tratado. Ou tratada o resto da vida dessa forma aqui. Isso aqui não tá legal. Mas aqui a vida tá falando. Olha. Tô limpando. Espiritualidade tá limpando esse traste da tua vida. Essa pessoa. Da tua vida. Essa situação. Para mim é relacionamento afetivo isso aqui. No fundo do deck a gente tem a temperança invertida. Com oito de paus invertido. Só que aqui me fala muito de que tem alguém ainda impaciente. Demorando para resolver essa situação. Estou até um pouco ofegante aqui. Porque eu sinto que tem muitos aquarianos ansiosos. Tá? Demorando para aceitar isso e para agir. Porque também eu acho que a pessoa tá manipulando aí o contexto de vocês. Caraca, hein aquário? Que leitura. Vamos ver com o tarô dos anjos. Tarô dos anjos para aquário. Para quem tem só a lua, a vênus. Ascendente. E Júpiter no signo de aquário. Ai, ai aquarionics. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Vocês estão tendo. Se vocês não tiveram essa clareza, vocês vão perceber quem é a pessoa que tá do lado de vocês. Mas outras tiragens de aquário eu já falei. De máscaras caindo, pelo que eu me lembro. Já falei de algumas situações. A última tiragem eu acho que falei bem dessa pessoa. Vamos lá, aquário. Não entendi o favor para aquário. Nossa, boa. Renovação. Revisa e avalia. Uma avaliação favorável dos fatos. Hora de mudar para uma nova direção. Putz, tem nem muito a falar. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Ai de água. Apaixonar-se ou ressurgimento de uma relação. Crescimento espiritual e intuição aprimorada. Uma nova casa. Gente, não é ressurgimento dessa relação aqui não, tá? Não é. Não. Eu acho que é uma nova pessoa. Ou uma nova, novo sentimento de putz, de pertencimento. Graças a Deus eu saí dessa situação. Eu me pertenço. Eu me pertenço. Eu me basto. Eu sou 100% eu agora. Mais uma, por favor, para aquário. 10 de ar. Fim de uma situação difícil. Aceite a mudança e espere que as coisas fiquem melhores agora. Recuperação de uma dependência. Encaixou perfeitamente essas três cartas para esse jogo. Essa carta da temperança invertida com oito de paus invertido é exatamente isso aqui, ó. Aceite a mudança. Eu acho que tem gente ainda que está demorando para aceitar essa mudança aqui, tá? No fundo, Rudeck Cavaleiro de Água. Apaixonar-se ou propostas de casamento. Necessidade de equilibrar as emoções. Convite para um evento social. Aqui me reforça novamente que não é esta pessoa. Não é. Não é essa pessoa. É uma nova pessoa entrando na vida de vocês para quebrar toda essa energia aqui. Lógico, não se permita entrar num relacionamento se você não está curado. Curado disso. Mas o que eu posso dizer é que tem alguém novo chegando na vida de vocês para tentar fazer realmente uma diferença aí. Falar, putz, calma aí. Eu te dou o valor necessário, já que essa pessoa, essa situação não te deu. Certo, aquário? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido levar aí uma mensagem de luz para vocês. Que eu possa ter ajudado vocês a encontrarem aí alguns pontos essenciais para uma mudança. Mas já vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante para poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.